Olá meus queridos amigos e amigas do YouTube, eu aqui mais uma vez para trazer para vocês valor, isso mesmo, valores de moedas e cédulas. Aqui estou trazendo duas moedas que valem 1.400 reais e vou mostrar também no final do vídeo pelo catálogo novo que saiu agora, semana passada, do Vieira, catálogo de cédulas super atualizados, novos valores das cédulas mais valiosas de 1 real, certo? Vou fazer um vídeo rápido, claro e objetivo, enquanto eu vou falando vocês vão colocando aí o like, o joinha para ajudar o canal do Amigo, isso ajuda bastante, se inscreve também no canal, ative o sininho para receber a notícia de todos os vídeos, também é muito importante para a gente continuar com esse trabalho aí, certo pessoal? Vamos aí em busca da marca de 140 mil, para quem não sabe, a cada 10 mil inscritos a gente faz aquela brincadeira de 10 brindes, tá? Manta mais gente, se inscrever mais rápido, mais rápido a gente chega nas marcas e a gente vai fazendo aquela brincadeira, vai distribuir um brinde para o pessoal. Então eu vou trabalhar com 3 catálogos, 2 para moedas e 1 para cédula, então preste bastante atenção, já vou direto no catálogo mostrar o valor dessa moeda, sabe que moeda é essa aqui? É de cara, moeda de 1998 de 1 real, então esse aqui é o primeiro catálogo, moeda de 1 real de 1998, 18 milhões de peça cunhada, ela normal vale 5 reais, soberba 40, flor de cunho 80, só que ela teve reverso invertido, valendo 80, 180 e 400 reais, então uma delas vale 400 reais, e a outra é essa moeda aqui ó, 1998 com a letra P aqui ó, quem tiver uma moeda dessa, 1998 com a letra P, moeda prova, moeda de ensaio, certo? Essa moeda vale aí mil reais pessoal, uma moeda dessa, então tá aqui ó, moeda prova de 98, 500 soberba vale mil reais, uma moeda prova flor de cunho de 1 real. Então eu falei rapidamente das duas moedas, uma que vale mil reais, outra valendo 400 reais, as duas dão 1.400 reais, então vamos para a cédula agora, no catálogo novo, aí para ver os novos valores, nem todos, vou mostrar as mais valiosas. Então tá aí o catálogo novo, oitava edição, até 2022 do Vieira, e aqui o antigo da sétima edição, eu gosto de mostrar para vocês verem que a gente está sempre evoluindo. E esse aqui, tá em perfeito estado, tá semi novo, tem algumas pouquíssimas marcações, que eu marco às vezes em amarelo, as notas mais valiosas, algumas coisas eu marco aqui ó, tá vendo? O catálogo tá perfeito, então vai ser um dos brindes da marca de 150 mil inscritos, ok? Então vamos aqui, lembrando que essas cédulas aqui tem marca d'água diferente, essa aqui ó, é da bandeira, reparou? E essa outra aqui, na efígio da república. Então vamos no catálogo aqui, tá? Umas tem deus e seja louvado, a outra não tem, então vamos aqui. Então, presta atenção nas cédulas AA, então vou mostrar algumas valiosas ó, tá? Eu tenho essa aqui ó, AA, 7787 a 8803, vale 20, 50 e 200. Olha a diferença de uma cédula flor de estampa com a cédula já esbagaçada, tá? Então tem diferença, outra AA que vale 250, outra vale 200, tá? Aqui tem cédulas BA, ó, 001072, 50, 150 e 400, tá? As mais recentes, as mais recentes já não tem valor legal, só essa aqui, AB7821, tá? As cédulas de valor é essa BA e a maioria AA, certo, pessoal? Quem tiver é só pausar o vídeo e dar uma olhadinha aí. Então, então aí, pessoal, moedas e cédulas de um real com todos os seus valores, tá? A quantidade de cunhagem, tá? Obrigado aí a todos pela Pensamos Pensada, forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Lembrando que as cédulas de valor é AA e BA, certo? AA e BA de um real. Não se esqueça do like, do joinha e se inscrever no canal, viu, pessoal?